Eu também posso ter um estilo roqueiro como você, Sans! Então, como estou? Você é tão legal, irmão! Ei, Sans! O que você quer, Flowey? Onde está o seu irmão? Cadê a sua? Quer que eu te mostre onde ela está? Cai pra dentro, otário! É um humano! Vai! Nada mal para um humano! Mas você é meu! Te peguei... Escudo! Você tocou no escudo, então não valeu! Boa! Isso não é justo, mano! Papyrus, qual que são suas piadas favoritas? Hmm... Pra falar a verdade, as minhas preferidas são as do Sans! Só que ele conta piadas demais! Eu só devo te pedir pra que você não conte isso pra ele e... Hmm... Hmm... Sans... Não! Sans... Sim! Como eu deveria saber fazer isso? Eu sempre estou de botas! Sans! Você sabe amarrar os sapatos no humano! Hã? Por que que você acha que eu estou sempre de pantufas? Pufas!